A paz de Westfalia foi um acontecimento histórico marcado pela assinatura de dois tratados de paz nas cidades de Münster e Osnabrück, em 1648, e colocou fim à Guerra dos Trinta Anos. A Guerra dos Trinta Anos foi uma das maiores e mais violentas da história da Europa, visto que milhões de pessoas morreram nas disputas, mas também é marcante, pois é considerada uma pedra fundamental na história das relações internacionais. O conflito em si, em linhas gerais, foi um grande embate entre reinados católicos contra o crescente avanço do protestantismo, e o objeto que merece ser destacado é o Tratado de Paz assinado para o estabelecimento do fim deste longo conflito. Até 1648, a data do Acordo de Paz, os países europeus possuíam forte influência religiosa nas tomadas de decisão em todos os aspectos da vida política. Afinal, o conflito foi causado pela expansão cada vez maior do protestantismo, principalmente em uma área conhecida hoje como Alemanha, em uma época de precária e beligerante diplomacia. Assim, tornava-se cada vez mais insustentável o modelo do reinado religioso, uma herança da Idade Média que já não representava mais a realidade do povo europeu. Portanto, para estancar o conflito após uma série de discussões, foi assinada a tal Paz de Westfalia. Assim, o que torna esse acordo tão importante e relevante para as vidas atuais é que, a partir daquele momento, surgiram dois conceitos fundamentais até hoje em dia. O Estado-nação e a soberania nacional. Basicamente, foi o primeiro acordo com o tácito reconhecimento de equilíbrio de poder entre países da história, o que fez surgir o que hoje conhecemos como Estado moderno. Os reinados europeus reconheceram a necessidade de um acordo multilateral para garantir principalmente a sua territorialidade. Os países basicamente reconheciam a existência uns dos outros e a importância da não intervenção e, principalmente, a unidade jurídica independente entre si. Portanto, o território específico, a partir daquele momento, seria unitário e indivisível. Ou seja, a soberania nacional emergiu a partir do momento que os países em comum acordo se reconheceram como Estado-nação com território, população e ordenamento jurídico específico para determinada área. O conceito de soberania permanece o mesmo basicamente até os dias de hoje, com cerca de 200 Estados-nação existindo a partir do reconhecimento entre si dentro de um sistema internacional anárquico sem governo central. Por exemplo, a soberania do Brasil existe porque atores internacionais reconhecem o Brasil com o povo, território e ordenamento jurídico próprio. Em síntese, é erróneo afirmar que o distanciamento e os freios do processo de globalização necessariamente vão realçar, por exemplo, a soberania de um país. Na verdade, a própria globalização e o multilateralismo são ferramentas importantíssimas para acordos de paz, cooperação internacional e, principalmente, reconhecimento da legitimidade de sua soberania. A própria negação da globalização e do multilateralismo é um caminho perigoso para a humanidade, pois o distanciamento entre países, historicamente, é nada além de um grande motor de animosidade e catástrofe. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.